Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo pra falar de galo com você, deixa o like, se inscreva, só não se esquece, tá? De ativar o sininho de notificação. Eu quero te lembrar que este vídeo aqui é um oferecimento dela, da Betano, a casa mais confiável do Brasil. O link está na descrição. E, gente, você sabe muito bem que você, utilizando o meu cupom na Betano, o canal Vinegro, você tem 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito. E ontem, quem foi na minha, na minha pezinha combinada, ganhou 300 reais. Falei pra pôr 50, levou 300. Gol do Hulk, mais de dois gols e meio, e ambas marcam a vitória do galão. O link está na descrição. Entre agora mesmo e vem comigo se divertindo, a Betano, a casa mais confiável do Brasil. Valorize soluções financeiras aqui, você encontra tudo. Você precisa de um consórcio? A Valorize tem. Você precisa de um empréstimo consignado? A Valorize tem. Você precisa financiar um imóvel, casa ou carro ou moto? A Valorize tem. Valorize você e seu dinheiro. Vem comigo fazer o que tem de melhor no mercado. Tudo aqui, num só lugar. Gol Case. Capinha personalizada pro seu celular, você sabe. Garrafas térmicas e copos, você só encontra na Gol Case. E, gente, não esquece de utilizar o meu cupom, o GOALVNEGRO, porque você vai ter um belo desconto. E os produtos são lindos. Este copo térmico é maravilhoso e é uma opção espetacular. Você vai pôr o seu nome aqui. É sensacional. A Gol Case é assim. Entrega um produto de qualidade pra você. Instituto Céspedes. Afinal de contas, Calvice tem solução. E a solução é transplante capilar. O resto é conversa mole. Gente, vocês sabem muito bem. Conhecido como cabelinho de pombo, careca show. E tá aí, ó. Olha o tamanho dessa entrada. E olha hoje, sem entrada nenhuma. Olha o tamanho dessa entrada. Hoje, sem entrada nenhuma, gente. E também, olha aqui, ó. Tudo acima dessa faixa preta, o rap tem de cabelo agora. Vem comigo e vem de Instituto. Céspedes. Calvice tem solução. Tem desconto pro link que vem do canal Vinegro. Se você falar, você no outro dia pode trabalhar. Normalmente não dói nada, gente. É uma maravilha. Bom, bora falar de galo. É sempre um prazer inarrável conversar com vocês. E vamos começar com o seguinte tema, né, senhoras? Opa, fechando aqui, abrindo, beleza. Vamos começar com o seguinte tema. Melhores momentos. Gente, eu vou passar os melhores momentos. Não tava fácil. Opa, deixa eu tirar aqui. O galo tenta, trava o jogo, faz o que pode. Mas a verdade é o seguinte. Isso aí já tava com o domínio ali passando a ser do Grêmio. Essa é uma grande realidade. O Grêmio, certo momento do jogo, passa a ter controle do jogo, passa a mandar na partida. E aí, meu amigo, não adianta muito. Enfim. Bom, esses foram os melhores momentos da partida, né? É igual eu falei pra vocês. Pedir autorização, tá lá. Mas se não der certo, eu tiro aqui. Senão vai ter visto nenhum momento desse jogo. Mas vamos falar do jogo, que é o que interessa. Bom, o Atlético contra o Grêmio teve um jogo muito equilibrado. O Atlético, ele, no começo do jogo, o Grêmio ataca mais. O Grêmio tá melhor. Até que o Atlético, em uns 10 minutos, consegue um contra-golpe, encaixar uma jogada. Só entra o pênalti do Hulk. O Hulk faz o gol dele. A partir daí... Calma que tem muito conteúdo, hein? Não vai embora do vídeo, não, pô. A partir daí, o Atlético passa a fazer um jogo, talvez, um pouco mais, aspas, inteligente. Em que sentido esse jogo do Atlético fica mais inteligente? O Atlético começa a tocar mais a bola no meio e encontrar os pontas livres. Ele não fica toda hora tentando inverter. Ele vai tocando e vai tentando encontrar tanto o Rubens quanto o Scarpa livre. E quando o time do Grêmio começa a entender e se abre a marcação, o Galo começa a jogar pelo meio. Então, o Atlético encontra muitos jogados. O Atlético toma um gol muito rápido, né? Não demorou tanto, assim, pro Grêmio empatar. Mas logo depois disso, ao final da partida, o Atlético em cima do Grêmio, Blitz em cima, perdeu um gol com o Hulk, perdeu depois o gol com o Scarpa, o Atlético pressionando. E aí, o Atlético faz o seu segundo gol numa bela jogada, né? O Batagra enfia a bola, Fausto Vera pra Hulk, Hulk pra Davidson e Davidson, pôr no fundo do mal. Então, assim, o Galo dominou. E pra você ter uma ideia de como é que o jogo também, depois de um certo, no primeiro tempo. Segundo tempo, já o Grêmio equilibra a partida. O Galo começa melhor, o Grêmio equilibra, depois o Grêmio toma conta, ataca muito mais, pressiona muito mais, mas é muito mais incisivo, mas por fim o Galo segurou o placar mesmo com a blitz do Grêmio. O Grêmio chutou 14 vezes no gol, sendo que 6 pra fora, 4 no gol e 4 bloqueados. Já o Galo teve 13 finalizações, 5 pra fora, 5 no gol, 2 na trave e 1 chute bloqueado. Então você vê que o Atlético também, ele vence bem o Grêmio, não apenas no sentido de um resultado importante, mas o Atlético soube jogar melhor do que o Grêmio, mas também soube sofrer. O Grêmio é uma grande equipe, o Grêmio não é time bobo, o Grêmio tenta vencer, tenta ir pra cima e o jogo vai sendo jogado da maneira que tem que ser. Muitas vezes você quer dar show o tempo todo. O Atlético tinha 9 desfalques, o Atlético não tinha banco pra pôr ontem. Então assim, nós temos que ter paciência e eu acho que nós estamos no caminho certo, pelo menos eu acho. Bom, o Davidson merece ser titular? Bom, na minha opinião, olha, tem que repensar aí talvez o esquema de jogo. Não precisa do Igor Gomes e nem do Rubens, nem do Rubens não, nem do Igor Gomes. A dobradinha Arana e Rubens pra mim funciona, mas quando não tiver a dobradinha Rubens e Arana, tem que se pensar sim no Davidson, Hulk e Paulinho. Deu certo. E vem funcionando porque o Hulk vem puxando essa bola de trás, o Paulinho também puxa e o Davidson lá na frente, ele não perde oportunidade. Se a bola cair no pé dele, ele mata mesmo. Então não sei se você concorda comigo, gostaria inclusive da sua opinião aqui no chat do canal. Olha os números do Davidson, no Atlético, em 5 jogos, 4 gols, 1 assistência, 74 minutos pra participar de um gol, 9 finalizações, 7 no gol, 60% de conversão de chances claras, em 5 oportunidades ele converteu 3, nota só faz score 7.58, lembrando que o outro é pênalti. Então assim, o Davidson vem demonstrando que sim, tem capacidade pra ser titular do Atlético, que sim, ele consegue, inclusive a nota só faz score do Davidson foi boa, ele tomou um amarelo, ainda tirou a nota 7.1. Então assim, tô bem satisfeito com o que o Davidson apresentou ontem. Bom, o Reinaldo queria briga, né? Quem não viu é porque tá cego, porque o que o Reinaldo ontem procurou foi briga. E antes de eu falar sobre isso, quero te contar aqui, é claro, da Frutos de Goiás, vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. O link tá na descrição, gente, é uma ótima oportunidade pra você empreender. Entra em contato agora mesmo, nós parcelamos a compra da loja pra você. Você é do interior de Minas que quer ter seu próprio negócio, chegou a hora e é na Frutos de Goiás. Compre a loja em Montes Claros, Governador Valadares, que você vai se dar bem, que aqui dá pra ganhar dinheiro. Importadora elétrica Brasília. Você pensou em motor VEC, você automaticamente pensou na importadora elétrica Brasília. Eu atendo a mineração, o agronegócio, a indústria, o comércio e também a construção civil. Não só com motores VEC, mas também com todos os itens, equipamentos elétricos que você precisar. Entre em contato comigo agora mesmo e compre o seu motor VEC na importadora elétrica Brasília. Papum! Crédito na hora só tem um lugar, é na Papum. E meu amigo, aqui eu parcelo de 12 a 18 vezes pra você o empréstimo e tudo isso é feito através do cartão de crédito, tá? Você precisa ter limite. Então você quer 10 mil, 10 mil, 50 mil, 50 mil, mil reais, mil reais. Eu parcelo tudo pra você e o melhor, eu sou o melhor preço da cidade. Duvida? Procura banco, procura financeira, procura quem você quiser. Aqui na Papum é crédito na hora pra você. E não se esqueça, já com o nome negativado, sujo no SPC Serasa, limpa nome SA. Aqui eu vou limpar o seu nome de verdade. Ah, rap, será que isso funciona mesmo? Te garanto que funciona, porque são mais de 100 pessoas que já tiveram o nome limpo aqui, só vindo aqui dos canais. Então não joga fora essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo com a limpa nome SA pra você se dar bem de verdade. Não esquece que hoje no jogo entre Brasil e Chile, nós vamos de Brasil. E a minha dica hoje é, mesmo de ontem, ambas marcam, ambos os times vão marcar, o Brasil vai vencer o jogo. Coloca aí, ambas marcam e o Brasil vai vencer o jogo, que você vai levar, tá? E com isso, se você colocar o cinquentinha, que eu tô te dando de dica aí, pra você fazer aí na criada da aposta sua aí, ó, resultado Brasil. E ambas marcam, deixa eu só deletar esses dois aqui que eu fiz de bobagem, se você colocar cinquentinha, você vai ter de volta 650, tá? Opa, não, coloquei errado, coloquei que o Chile ganha. Perdão, ambas marcam o Brasil. Se você colocar cinquentinha, você vai levar 200 reais. Ontem foi 300, hoje 200. Quem sabe você leva comigo na Betano. Bom, vamos continuar aqui o nosso vídeo. E o Reinaldo, cara, ele fez uma... Encheu o saco ontem, quis que a confusão, ele quis briga, ele tomou amarelo, ele ficou caçando confusão com o Davidson até ele se ferrar. E olha o que que aconteceu, ó. Dentro de campo, eu sempre vou proteger os meus. Ele estava acusando os nossos jogadores de coisas que eles não fizeram. Eu só estava falando pra ele respeitar mais no jogo. Porque uma hora ele virou a cara, outra hora ele deu um chute no vácuo, pedalou. Por que ele não fez isso quando estava 0x0, 1x1? É fácil fazer isso quando você está ganhando. Cara, primeiro, você tem que fazer isso quando você está ganhando, meu irmão. Respeito no futebol é o cacete, vai tomar banho. Ou seja, pô, é isso mesmo, Davidson está certo, velho. Você tem que trazer desequilíbrio mental pro adversário mesmo. Tem que fazer uma gracinha mesmo pro adversário ficar puto com você, entendeu? Ele ficando puto com você e ele fazer bobagem. Isso faz parte do jogo, entendeu? Isso daí sempre foi assim. Aí vem, ai, agora eu quero bancar o bom samaritano e não quero que tenha problema. Ah, meu amigo, cresce. Sempre quando tem um moleque jogando igual o Sorrete, eu sempre vou proteger. No lance ali que o Igor fez a cobertura, ele tentou chutar o Igor e eu vi. Aí depois o Igor olhou pra ele e ele ficou olhando a camisa do moleque, menosprezando nada, velho. O cara chega e dá uma pancada. O que aconteceu nesse lance? Olha como é que é falso. Ele chega e o Davis toma uma pancada do Sorrete. E aí quando ele toma uma porrada do Sorrete, que é o Igor, né? Ele toma uma porrada do Sorrete, o Davis só vai, finge que vai chutar, não chuta, fica brincando, fica olhando, quer dizer, equilibrando o cara, é isso mesmo, né? Eu vi aí, depois o Igor olhou pra ele e ficou olhando a camisa do Melec, menosprezando. Isso eu nunca vou aceitar. No futebol eu nunca fiz isso e nem nunca vou aceitar isso. É um cara experiente contra o moleque que está começando agora no Grêmio. Eu tenho certeza que o Sorrete vai ser maior do que ele, porque é um menino que trabalha bem. Pois é, entendeu? É esse comentário depois do jogo que é ridículo, querendo falar quem vai ser maior. O que ele tá fazendo é desequilibrar o adversário emocionalmente, mano. Todo mundo faz isso e você sabe disso. Então veja a sua infantilidade. O que o Reinaldo falou, aí beleza. Aí, meu amigo, depois disso, depois disso, o Davidson deu a entrevista dele. Ainda deu uma tirada de onda e fez bem, você fez bem, eu achei que você ajudou certo. Olha o que o Davidson falou, galera. Para evitar uma reação ao adversário. Cara, o que o Reinaldo falou nem ouvi, cara. Eu nem dei bola, entendeu? Queria me desconcertar, me tirar do jogo. Se eu estivesse jogando do lado dele, ele estaria feliz, né? Ele gostaria, né? Esse é o meu jeito. Provocador é normal. Eu jogo assim sempre, entendeu? Não vai ser agora que eu vou mudar. Eu respeito, claro. Mas eu me ajudo provocador. Eu não posso mudar esse meu jeito. E eu fiz o gol, entendeu? Faz parte do futebol. Se eu estivesse ganhando, como eu tava ganhando lá na casa deles. Ah, ganhando tempo, segurando bola. Faz parte do futebol, entendeu? Se ele cair na fila, o problema é dele. Eu não posso fazer nada. Esse é a minha forma de jogar. Ele joga a forma dele de jogar. Eu respeito ele. Ele me respeita. Ponto final. Ele defende a escolha dele. Ele defende a minha escolha. E vida que segue. E sobre o jogo, eu vou continuar. Manter a tranquilidade, a calma. Ter o resultado a favor. Toma dois a um. Agora é manter a tranquilidade, a calma pro segundo tempo. Pra gente poder administrar e fazer o terceiro. Valeu. Parabéns. É isso aí, velho. É isso aí. É isso que as pessoas têm que entender. É isso mesmo. Ele não está errado. Ele não está errado. Futebol, você tem que desequilibrar o adversário. Sim, você tem que tirar ele do sério. Essa é a grande realidade. Fica parado com esse mimimi. Ai, me dói porque eu sou... Ah, meu amigo. Cresça e apareça. Se fosse contra você, rap, você ia estar puto. Ia estar mesmo também. E é isso aí. Porque o futebol é assim. Entendeu? A gente tem que ficar... É aquela coisa. O cara tá tirando. Dá uma levantada nele. Que isso para também. Uma vez eu tava jogando uma pelada. E tinha um cara tirando onda. Bola pra cá. Bola pra cá. Bola pra cá. Enervando todo mundo. E o cara era bom. O cara queria isso mesmo. Sabe o que aconteceu? Entrou um menino que praticamente nunca joga. Ele tava ali jogando. Você podia fazer cinco alterações. Esse menino veio. Foi assim, cara. Esse menino veio. Pegou e... Pum! Levantou o cara. Pronto. Acabou a gracinha, irmão. Levantou, tomou uma amarelinha e saiu. Trocou de jogada e pronto. Acabou a gracinha. E ficou... Depois eu... Fica esperto. Fica esperto. Ameaçou o cara. Nossa, não posso fazer isso ou não. É assim que funciona. Bom, e aí, meu amigo? Nós vamos ver agora cenas do pessoal lá, do saque do galo, de uma galera boa, do olé do galo, que marcaram o... Que fizeram esses vídeos exclusivos, tá? Aqui no YouTube pra vocês. Primeiro é o do saque do galo que eu vou passar aqui pra vocês. Onde você mostra o Hulk quebrando a coluna do Gêmeos. Olha só. Tá aí o Hulk, né? Eu vou narrando aqui. Hulk recebe a bola. Olha lá. Vou quebrar sua coluna, hein? Pimba! Ah, não, não. Não quebrei. Agora eu vou quebrar. Quebrei. Hum, agora de novo. Ui, pera aí. Ai, meu Deus. Faz a falta. Para. Ah, rapaz. Quebrou a coluna do Gêmeos. Gente, o Hulk não teve piedade. Tem outro lance também que mostra isso. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar o som. Olha aqui, ó. Vamos lá. Recebeu a bola. O Hulk recebeu a bola. Hulk recebeu a bola. Veio pra cima. Um limpo. Outro. Aí aqui, ó. Aqui vem a pancada. Um, dois, seis. E timba na chulipa. Não teve jeito, né? Aí, rapaz. Mais uma vez. O Hulk jogando muito, quebrando coluna pra lá. Não deu mole, né? O Hulk não dá mole. Eu falo com vocês, gente. O Hulk é diferenciado. Ele bateu uma marca histórica, tá? O Atlético ontem no seu site soltou algumas informações que eu gostei demais. Olha pra você ver. Né? A matéria é o seguinte, ó. Hulk, o terceiro maior tireiro do galo da história do brasileiro. Olha pra você ver que legal. Aí aqui fala o seguinte. São, no geral, 214 jogos, 13 gols, 41 assistências, 36 gols, 21 dobletes, 11 gols por falta. Por temporada, 36 gols, 12 assistências. 29 gols, 5 assistências. 30 gols, 14 assistências. Esse ano, 18 gols e 10 assistências. Ainda tem campeonato, né? No Brasileirão, 21 foi 19 gols. No 22, 12. No 23, 15. No 24, já tem 10. São 56 gols e 23 assistências, né? Então, o Hulk já tá aí artilheiro do campeonato e tudo. No século 21, pra você ter uma ideia, o Hulk tem 112 gols em 214 jogos. Passou o Tardelli, né? Que tem 112 gols, 230 jogos. E agora, o artilheiro do também. Olha aqui, ó. Reinaldo tem 89 gols, o Marques 64 e o Hulk 56. O Hulk se tornará, com certeza, o segundo maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, né? Do Atlético, né? Bom, vamos continuar aqui. Que eu quero falar também que o Hulk, novamente, com ele em campo, o Atlético vence. E isso é que você tem que guardar. O Hulk em campo, o galo vence. Essa é uma maneira bem diferente de você enxergar as coisas, de você entender como o Hulk é. O Hulk joga, o galo vence. Eu já mostrei os números pra vocês. Eu já falei sobre isso pra vocês. Não adianta ficar de choromela. Hulk entrou, Hulk ganhou. Bom, e o Renato Porta Lupin, esse ficou puto, cara. Mas puto ontem. Inventou muita abobrinha. Falou um bocado. Mas a verdade é a seguinte, tá? O Renato, eu vou até ser muito, muito sincero com você. Seu time jogou bem. E você mesmo reconhece que as duas equipes jogaram bem. Você ficou puto ontem com a primeira coisa que o Renato ficou puto. E eu vou passando ao longo da semana pra você ver. Primeira coisa que o Renato ficou puto ontem. Ele ficou puto por conta do VAR. Falando que o VAR, ele não conseguiu ver pento. Pô, acabei de mostrar a imagem pra vocês que viram os melhores momentos aqui comigo. Talvez se não tiver cortado. Cara, o cara pega com a mão e faz assim. O cara ajeita a bola. Ele faz assim. Ele empurra a bola pra frente. É vacino dele. Se ele tivesse batido com a mãozinha aqui, talvez não daria nada. Ele empurra a bola pra frente. Então, primeira coisa. Teve mão no pêndulo. É indiscutível. Segundo ponto, meu amigo. Não houve nenhum lance polêmico no jogo sem ser esse. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Não adianta você vir chorar. As câmeras pegaram muito bem o lance. É indiscutível. Então, você ficou puto. E segunda coisa que ele ficou puto. Que é a pergunta dos jornalistas. Então, eu vou passar mais tarde pra esse vídeo da manhã não ficar tão grande. E ele ficou puto e ficou desorientado. E o Milito, gente. Ontem eu fiz uma pergunta pra ele. Também passo aula completa na hora do almoço. O Milito ficou desorientado, cara. Porque... Desorientado. O Milito tá preocupado. Porque eu perguntei pra ele como é que vai ser. Falei, Milito, como é que vai ser essa situação? Você tá sem um tanto de jogador? O que você tá enxergando? E, cara, ele falou. Bom, não vou ter um tanto de jogador convocado. Não vou ter isso. Não vou ter aquilo. Eu vou ter que pensar bem como é que mata. Mas uma coisa ele já deixou claro. Ele vai jogar completamente sem os titulares. Porque ele claramente disse na entrevista que ele sabe que o Vasco e o resultado contra o Vasco é o que interessa nesse momento. E, gente, tomara que o Milito não caia no erro contra o Palmeiras. Nós sabemos que o Fortaleza é uma grande equipe e que lá na casa deles eles são muito bons. Ah, várias equipes venceram. Pois é, mas eu preciso vencer o Vasco, irmão. Tá 2x1 pra mim só. E eu preciso manter a vantagem, ganhar do Vasco e ir pra uma final de Copa do Brasil. Esse ponto contra o Fortaleza, numa tabela justa e honesta, ninguém nem soma. Então é uma grande bobagem. Ele mostrou a preocupação. Vou passar o vídeo à tarde, que o vídeo é longo, tem 2 minutos e meio. Senão esse vídeo vai ficar enorme. Pra que a gente possa ver direitinho e entender. Tá certo? Bom, só não esquece da LOC agora. Sabe por quê? Porque na LOC agora, meu amigo, você tem por 140 mil reais, você tem retorno de 8 a 10 mil reais por mês. Tá? O link tá na descrição. Então você, do outro lado da tela, que quer ter seu próprio negócio, procura a LOC agora. Um grande abraço pra você. Te encontro aqui às 11 horas da manhã. E aí aquela live grande, completa, com as entrevistas, com tudo que a gente merece. Tamo junto, meu. Muito obrigado. Que papai do céu abençoe vocês. Fiquem com Deus. Valeu, tchau e fui. Obrigado, turma. Tchau, tchau.